Boa tarde, eu tô aqui, eu não sei o nome por enquanto, mas eu queria dizer a vocês que se ouviram a voz, alguma coisa que parece inexplicável, cara, siga, tenha coragem porque ó, meu, nada que se compara a São Paulo, né, a selva de pedra, selva de pedra tem maldade, aqui você se conecta com a natureza, você vê o quanto é bom estar vivo, cara, o quanto Deus é bom, é que parece ser chato, eu não sei mais como explicar, tentar demonstrar essa alegria, eu nunca vivi isso, cara, eu nunca tive prazer de ver uma cachoeira, entendeu, né, desculpa aí, só quero compartilhar e dizer pra vocês, cara, escute a voz, vale a pena, cara.